Olá pessoal, hoje vamos falar sobre déficit habitacional. Será que todos têm direito à moradia? Será que todos têm direito à moradia digna? Será que todos tem como pagar? Pois bem, hoje vamos estar mostrando as imagens da casa de piqueza e sua família. Essa é uma realidade que nós conhecemos de pé. Sabemos que tem muitas outras pessoas que vivem assim também, apenas por si. Ainda tem aquelas que não têm nenhum moral. Entendemos que moradia envolve dignidade e saúde. E é fundamental. Portanto, temos que pedir aqui que o prefeito, o senhor prefeito, usem sensibilidade e façam junto essa demanda, junto a secretaria competente, para que seja solucionado essa situação, para que sejam construídas casas para os nossos munícipes. O déficit de moradia tem sofrido um crescimento significativo devido à falta de emprego e a baixa renda das famílias. Essa situação não é diferente em nosso município. E sobre a questão da casa de piqueza e sua família, graças a Deus chegamos até aí com a ajuda de pessoas voluntárias, pessoas amigas que decidiram somar e ajudar. Precisamos continuar e concluir esta obra. Precisamos da soma dos amigos, da soma do nosso município, para que de uma vez por todas eles passem a ter uma vida digna. Um abraço a todos e que Deus nos abençoe.